Salve nação! Hoje eu tô feliz, cara. Mengão voltou a jogar bem, venceu e convenceu. Vamos ver aqui, galera, a entrevista coletiva do Tite, que está junto ali com o Bruno Spindel. Vamos ver o que eles vão falar agora, depois dessa boa vitória em cima do Corinthians, ex-time do Tite, né? Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da Flá TV, link na descrição como creditou. Simbora, vamos lá! Boa noite, Tite, boa noite, Bruno Spindel. Tite, uma vitória importante, Luana Trindade aqui da Flá TV, uma vitória super importante pra reconquistar a confiança, tanto do time quanto da torcida. Queria que você avaliasse o resultado do jogo de hoje, obrigada. O resultado do desempenho e o resultado do jogo foi daí pra mais compatível. Eles tiveram associados. As oportunidades que nós tivemos, o volume que nós criamos, o número de participações do goleiro importante do adversário, a precisão das finalizações, que era um dos aspectos que a gente tocou, ele trouxe essa vitória consistente. Perguntas? Boa noite, Tite. Rodrigo Serqueira, TV Globo. Algumas coletivas atrás você tinha citado o Luan confiando na evolução dele, o Luan, perdão, confiando na evolução dele. Também um pouco preocupado com a parte psicológica, por tudo que vai de novidade acontecer na vida dele agora. E hoje ele teve uma atuação decisiva. Então, eu queria que você fizesse uma análise desse já crescimento tão rápido do Luan nesse time titular do Flamengo hoje. Quando eu dou resposta técnica a um momento, ele é sempre daquele momento. E aí eu tenho cuidado pra, em outros momentos, eu não pegar uma situação que ela é fora de tempo. Entende? Então, no caso, pra mim, você me vangloriar, por causa... Não é. O aspecto do Luan evoluir, ele é da base. Ele é da formação dos atletas no Ninho. Ele não é meu. É muito fácil colocar atleta da base do Ninho pra jogar. E aí entra no currículo, eu já falei, lançou 52 atletas. Quanto mais nós tivermos a possibilidade de treinar pra prepará-los, pra que eles possam ter o desempenho. É o nosso trabalho. Mas ele vem da formação, da captação de todo o trabalho que o Flamengo tem. Olá, Tite. Bruno. Não sei se o Bruno veio falar justamente sobre esse tema. Há um debate entre clubes de uma possível paralisação. Queria ouvi-los, os dois, sobre esse tema. Como é que o Flamengo se posiciona? O próprio Tite também pode falar. Obrigado. Bom, primeiro, boa noite a todos. Exatamente por esse motivo que eu estou aqui. Primeiro ponto é que todos nós, como instituição e como seres humanos, somos extremamente solidários a todas as pessoas do Rio Grande do Sul que estão passando por esse momento difícil, por essa tragédia, por essa catástrofe. Então, o lado humano, ele vem acima de tudo, da saúde, das vidas, das famílias que estão sofrendo lá. A gente tem amigos, alguns aqui do clube têm, inclusive, parentes, lá no Rio Grande do Sul. E o clube tem feito uma série de ações, além do lado humano, da solidariedade, para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Somos, pelo lado humano, a gente já naturalmente se solidarizaria com qualquer causa humana, mas ainda, por sermos todos brasileiros e nos solidarizarmos com esse sentimento como uma nação. Então, tudo que o Flamengo, tudo que nós, como cidadãos, como brasileiros, pudermos ajudar, a gente vai ajudar. O clube tem feito uma série de ações, fez uma ação hoje, inclusive, com o PIX, da ação da cidadania, para ajudar em relação a essa catástrofe no Rio Grande do Sul. Vamos continuar ajudando. O clube já se posicionou também em relação aos co-irmãos Inter, Grêmio e Juventude. Inter e Grêmio, inclusive, a gente tem amigos lá, estão sendo mais afetados pela região em que estão. E o Juventude, pela proximidade, por estar no Estado. E a gente tem se solidarizado e colocou, inclusive, nosso centro de treinamento à disposição dos clubes do Rio Grande do Sul, dos três clubes, Inter, Grêmio e Juventude, para que, quando eles julgarem e se julgarem necessário, para que possam usar nossas instalações, entre outras ações que a gente vem discutindo de ajuda. A gente entende que, continuando a trabalhar, a exercer a nossa atividade, a gente pode ajudar mais ainda do que se tiver parado. Tem uma série de outras atividades no Brasil que não foram paralisadas pela catástrofe, e estão todos tentando ajudar da melhor forma possível. E o Flamengo entende que pode ajudar muito mais se o campeonato seguir. Então, a gente se solidariza com todo o lado humano, questão da saúde, das vidas, tudo que a gente puder fazer para ajudar, que estiver nas nossas mãos, a gente vai fazer. E o Flamengo, de uma forma ou de outra, vai continuar ajudando as vidas, a saúde dos nossos companheiros e dos brasileiros que estão lá no Rio Grande do Sul, enfim, de quem vive lá. Vamos poder ajudar da melhor forma possível. A gente entende que, continuando a trabalhar, a gente tem mais alternativas para ajudar. Hoje, por exemplo, o Pix da Cidadania na Camisa foi para o Brasil inteiro. E a gente entende que é uma forma importante de ajudar, dentre outras que a gente está discutindo. Tite, aqui, à sua direita. Guilherme Xavier, da Trivela. Queria que você falasse um pouco mais sobre a performance do Gerson hoje. Ele ficou um bom tempo fora por conta da cirurgia nos rins e parece estar recuperando o ritmo de pouco em pouco aí. Foi titular mais uma vez e, dessa vez, pôde contribuir com uma assistência jogando numa função que é velha nova para ele. Teve os melhores números da carreira quando jogava como ponta-direita no Olimpídeo de Marsella de Jorge Sampaoli. Queria que você explicasse um pouco mais sobre essa escolha tática para o jogo de hoje e falasse sobre o papel de liderança do Gerson para o Flamengo em 2024. Isso chama o Gerson de Coringa, né? É o apelido dele. Ele é um jogador versátil que pode trabalhar em três, quatro funções. Isso eu coloquei porque é conceitual em outros momentos. E, dito por ele mesmo, na base ele trabalhou muito tempo assim. Ele já foi criado. E aí, quando eu coloquei numa função dessa, ele olhou para mim e disse assim, ó, está tudo no chip aqui. Então, ele tem a coordenação dos movimentos. Ou de flutuação, ou de um jogador mais aberto na amplitude para ter a jogada de retenção um contra um. E a equipe começa também com bons momentos técnicos, ter jogadores de retenção, mais um jogador agudo, agressivo, no caso do Luiz, que estava tendo, ou o BH, dois jogadores dos lados. Tite, boa noite. Gente, deixando, evidentemente, muito claro que é um paralelo entre ideias e não um paralelo entre jogadores, porque são carreiras em status notoriamente bem diferentes. É possível traçar um paralelo entre o plano, a ideia de ter o Gerson pelo lado direito e o Lohan como um meio ofensivo que jogava basicamente para a meia direita, criando associações com o Gerson por ali e, por vezes, com o Delacruz. Qual a ideia que você teve num momento muito bom da seleção, nesse ciclo recente, em que o Paquetá partia da esquerda e encontrava o Neymar muitas vezes? É um tipo de construção similar em termos de estrutura que você buscou naquele momento e que você tentou reproduzir nesse Flamengo de hoje? Coutinho na seleção, Jadson no Corinthians, D'Alessandro no Internacional. Quando você faz um jogador externo que tem a capacidade criativa e que tem percepções de movimentos de fora para dentro, ele consegue, a pergunta é tática, a resposta é tática que eu estou colocando. Então, ele trabalha numa zona cinzenta onde os volantes adversários não conseguem ter o controle, ele não consegue escanear, ele não consegue enxergar. Ele vem por trás e encontra esse time para jogadas de combinações de associações. Quando é um jogador que flutua, que é, no caso, o Gerson, ele tem essa capacidade, ele tem esse discernimento, ele tem no chip essa possibilidade de ser um jogador mais um quarteto de meio campo criativo. Tite, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Recentemente, você falou sobre a questão da confiança, que a confiança do time tinha caído um pouco. Enfim, acredito que o jogo de hoje possa ajudar bastante na recuperação dessa confiança. Mas queria saber de você como está esse processo de repetir a equipe o máximo possível. Você sempre frisou isso quando estava na Seleção Brasileira, até para dar oportunidade para outros jogadores. Você gostava de ter uma estrutura bem feita e trocar, de repente, um, dois, mas não muitos jogadores ao mesmo tempo. É possível fazer isso nos próximos jogos com o Flamengo? Repetir, de repente, a equipe que entrou em campo hoje? Pega o retrospecto, ele é possível, sim. Nós trabalhamos com um processo metodológico que a gente fica trocando dupla de zagueiro, dupla de laterais, justamente, e talvez ele demore um pouquinho mais a atingir o seu melhor nível, mas é aquilo que nós entendemos ser para o grupo o melhor, para quando a gente chega nos momentos finais, terem todos os atletas na sua melhor condição. E aí é aquilo que acredito, eu acredito dessa forma. Nós acreditamos assim. E aí as possibilidades surgem no momento, existem lesões. O Arrasca estava com bastante vontade de iniciar, necessidade ela tinha. É muito fácil agora falar, de lançar o Arrasca. O menino jogou muito, fez gol, agora é fácil. Essa construção dele, dessa capacidade toda que ele tem de absorver num momento muito difícil. Primeiro, um momento de muita instabilidade dentro do Flamengo. Eu não conheço de dentro do bastidor. Primeiro, um momento de muita instabilidade. E de ter uma retomada com calma, com discernimento, para que você possa evoluir no seu processo todo. É o que a gente busca. Aos poucos, também, essa retomada não é assim. Mais uma coisa, tem trabalho amanhã. Aliás, tem o dia das mães amanhã. Tem um beijo no coração das mães. E agora eu vou, deixa eu falar, deixa eu mandar um beijo para a minha esposa. Tite aqui, boa noite. Boa noite, Bruno Spindel. Ela sabe por quê. Eu queria te perguntar, Tite, especialmente, avaliando que o Flamengo fez um primeiro tempo, especialmente, de 30 minutos de muita intensidade em posição perante o adversário, transformando o volume em criação. O Flamengo criou muitas chances de gol no primeiro tempo, sobretudo. E aí você consegue reparar uma certa distinção desse ritmo ofensivo, desse jogo específico, comparando com o jogo contra o Palestino, Bolívar, Botafogo. Por que essa diferença na dificuldade de criar em outras partidas recentes, e especificamente hoje, quando o Flamengo consegue se impor e acumular chances de gol? Obrigado. É muito ampla essa pergunta. Ela é muito criteriosa. Tem que analisar cada jogo, cada circunstância, cada escalação. Só para pegar um exemplo, agora nós estamos com um atleta de flutuação, que mantém mais posse de bola e jogo associativo. Nós tivemos um outro momento. Sabe, é muito, é muito, é o aspecto mental, emocional, ele é bastante forte. O atleta absorver todas essas pressões que o grande clube, o atleta de alto nível, técnico, tem que ter essa capacidade. Não gosta. Não gosta. De alguns comportamentos ele não gosta. Mas a grande maioria do torcedor flamenguista, ele tem o nosso carinho. Ele tem o nosso respeito, ele tem a nossa consideração. Saber que ele vai passar um domingo de idade mais, bem melhor. Esse torcedor é o carinho, é a nossa função de poder proporcionar. Nisso a gente vai estar feliz. Mas ele é muito, tem muitos, tem muitos itens. Tite, Spindle, boa noite. Parabéns pela vitória. E o Flamengo hoje foi altamente dominante. O Flamengo conseguiu 18 chutes a gol, 9 deles na direção do gol, 11 deles ainda no primeiro tempo, um grande número de escanteios também, um grande volume de jogo. Voltando a lembrar aquele Flamengo, pré-brasileirão e pré-libertadores. Na sua avaliação, você já conseguiu entender o que aconteceu nessa saída de rota do Flamengo? Se de fato o Flamengo está voltando a encontrar aquele futebol que o Flamengo apresentou no início da temporada? Se apresentou, tem. Retomadas, por vezes, acontece. Em nenhum título que eu tive na minha carreira, ela foi linear lá no alto, ganhando tudo. Ele tem uma fase que ela vai oscilar dentro de um parâmetro para que ele chegue e se fortaleça. A cada momento, a cada adversidade, se fortalecer. Tite, boa noite. Boa noite, Bruno Spindel. Você já falou bastante já desse jogo mais associativo hoje, aproximação, coisa que estava faltando nos últimos jogos. Mas eu queria falar também de mais um detalhe, até o Marquinhos, aqui na minha frente, ia perguntar do outro jogo da saída de bola. E hoje, a gente viu o Flamengo tentando várias vezes, saindo bastante por baixo, até o Rossi conseguindo qualificar mais esse passe. Em outros jogos, a gente vinha muita ligação direta. Essa vai ser uma tendência também do Flamengo nos próximos jogos, tentar sair cada vez mais para quebrar essa linha e construir. E para Bruno Spindel, o Flamengo jogou com o Botafogo 11 horas da manhã, aqui no sol tremendo. Agora o Vasco, com vitória, o jogo mudou de horário. Eu não sei o motivo, realmente, sendo bem sincero, mas por que o Flamengo e o Botafogo não tentaram, não conseguiram? Porque jogar naquele calor realmente foi complicado. Obrigado. Bom, não sei se os senhores sabem, mas Atlético Goianiense Flamengo iria ser marcado 11 da manhã, em Goiânia, no centro-oeste do país, se eu não me engano, duas semanas antes. Ia ser um atentado à saúde dos atletas. A gente protestou com a CBF e ela atendeu e depois marcou o Flamengo e o Botafogo às 11 da manhã, com 35, 36 graus, não sei quanto que estava, desumano também. Não sei responder pela CBF por que motivo mudou o horário de Vasco e vitória, mas óbvio que o Flamengo foi contra, protestou e não foi atendido. E quando julgar necessário, a gente vai se posicionar, aproveitando aqui para falar de um tema que já falamos, que foi de arbitragem. Pela primeira vez, em alguns anos, a CBF reconheceu publicamente um erro de arbitragem contra o Flamengo. O Flamengo enviou oito ofícios à CBF nos últimos anos, reclamando de 19 lances. Em todos os ofícios, a CBF não admitiu um erro sequer. Agora, admitiu um erro publicamente. A gente espera que... O Flamengo não quer benefício de nada. Ele só quer isonomia esportiva e ser tratado da mesma forma que os outros clubes são tratados. em qualquer um dos temas que são ligados ao campo. Então, acho importante que esse erro tenha sido reconhecido. do pênalti a nosso favor no jogo contra o Bragantino em Bragança Paulista, que não foi marcado, que não foi chamado pelo VAR. A CBF reconheceu publicamente esse erro. A gente espera que a postura com o Flamengo, em todos os aspectos, mude. E como ela já fez com outros clubes, passe a reconhecer esses erros de todos os temas que estão na mão da entidade? Por vezes... Ela também é uma série de fatores. Mas, por vezes, ela é numérica. 5, 2, 3, você coloca 3 para marcar e nós aumentamos o número de jogadores para sair. Eles tiram o quê? A bola longa. 4, 4, 2. Se você perde 4, bota para fazer marcação alta, você dá espaço, faz linha alta, dá espaço nas suas costas. Por vezes, são situações estratégicas. A pergunta é tática, estou colocando. Ela é estratégica também numérica, como o adversário vem e te marca. Ou te facilita, ou te dificulta, ou te dá espaço atrás, ou te dá espaço de saída. Mas a ideia é. Sim. Boa noite, Tite. Boa noite, Bruno. Léo José, do Coluna do Fla. Tite, o Pedro hoje deixou o segundo tempo com um problema no pé, me pareceu, no tornozelo. No adutor. No adutor. E aí eu queria entender se o Gabigol já tem plenas condições de jogo para poder começar a partida de quarta-feira contra o Bolívar como titular, caso seja necessário. e do Bruno Spindle. Eu queria saber, Bruno, sobre a questão interna do Flamengo. Porque a gente vem acompanhando que dois dirigentes do clube, o Cacau Cota e o Marcos Braz, vem tendo o atrito acentuado nesses últimos dias. E eu queria entender como o Flamengo lida com essa questão dessa conversa com o CBF, com a Comebol, e também com, no caso, no início do ano com a Ferdi. O Vinícius vai te trazer a informação do Fábio Maceleje a respeito do... bem didática, a respeito do Gabi. Eu não tenho condições físicas de haver quanto tempo ele ficou fora. O trabalho todo eu pedi para o Vini para passar para ti. Bom, o trabalho em relação à CBF, Comebol, a gente, como eu já me pronunciei aqui, é sobre questão de arbitragem, questão de horário. A gente segue fazendo. Por vezes, a gente consegue que a CBF nos entenda e aplique a isonomia. Por vezes, não. Como eu disse, muito importante que, como a CBF fez em relação a outros clubes, ela tenha reconhecido pela primeira vez em alguns anos publicamente um erro de arbitragem contra o Flamengo, embora a gente entenda que tenha ocorrido muito mais vezes, como eu disse aqui, nos últimos anos enviamos oito ofícios, formalmente, com 19 erros de arbitragem contra o Flamengo. Em todos os ofícios, a CBF respondeu dizendo que não houve erro, diferente da postura dela com outros clubes. é pouco provável do ponto de vista estatístico. A gente sabe que o erro é humano de todos nós. Os árbitros são seres humanos, eles erram. O árbitro que está na cabine do VAR erra, o árbitro que está no campo erra, o bandeirinha erra. O que a gente não entendia é porque nenhum erro contra o Flamengo era reconhecido. Será que não aconteceu nos últimos anos nenhum erro de arbitragem contra o Flamengo? Não é possível. Foi reconhecido contra vários clubes. Contra o Flamengo, não. Dessa vez, reconheceram. Então, o trabalho de relacionamento com a CBF e com a Comebol segue. Vamos seguir em frente e defendendo os interesses do Flamengo. Última pergunta. Oi, Tite. Bruno, David Sharp do Antenados na Jogada. Tite, eu queria perguntar como é que está o seu psicológico nessa semana nesses últimos dias difíceis de oscilação do Flamengo. Pergunto isso porque você é um treinador tão experiente, tão vencedor, com uma passagem, várias passagens por vários clubes tão competentes pela própria seleção também. E muito se falou, o Flamengo é um caldeirão, o Flamengo frita muitos técnicos, o Flamengo sempre tem um período do ano que tem esse problema de o time jogar de forma apática e tudo mais. Eu queria saber de você como é que você lidou com isso nesse período, nesses últimos dias, nesses últimos jogos de oscilação e saber do Bruno também aproveitando a presença dele porque muito se cobrou até da diretoria do Flamengo sobre o trabalho do Tite, caso não ganhasse hoje, estaria ameaçado, não estaria. Tem a questão da Libertadores também, da classificação, então é importante que se pudesse clarecer. Obrigado. Primeiro, a função de técnico eu tenho ela muito clara que a cada dia que eu passo no Flamengo é um dia a menos que eu vou estar no Flamengo, mas quero fazer ele e quero ter todo o trabalho de uma forma muito digna e muito correta. Como tem sido o nosso dia a dia, o Bruno tem sido uma pessoa que está muito próximo para saber toda essa situação que a gente envolve e de saber que essas exposições elas são, desde que elas sejam dentro dos limites do respeito. Como eu passei esses dias e como eu passo, vou até dizer como é que é o meu dia a dia, no meu trabalho, com os atletas, com a direção, com a minha esposa e com a minha filha. Esse é o meu dia a dia e esse que me fortalece. Da nossa parte, essa discussão passa muito longe do seu questionamento. ele tem a confiança total, ele e a comissão técnica a confiança total de todos dentro do clube sobre todos os aspectos, sobre os aspectos profissionais, de trabalho, de relacionamento, de construção, de relação de confiança entre as partes, com o staff, com os atletas. Então, assim, a gente confia muito no TID, confia muito na comissão técnica dele. A gente vê coisas que, obviamente, são internas do clube, que a gente não pode externar, que dão mais confiança ainda no trabalho do que o desempenho e o resultado dentro do campo. E questões de caráter, de metodologia de trabalho, de forma de trabalho, que a relação de confiança entre as partes, e aí estou falando do presidente, do Marcos também, de mim, de todo o staff lá, é a melhor possível. Então, assim, nem, isso aí, nem passou, nem um milímetro, milhões de anos-luz de distância. O que a gente quer é trabalhar juntos para trazer, ainda depois da conquista do campeonato estadual, que foram seis finais nos últimos seis anos, quatro conquistas, a conquista desse ano, a gente poder lutar para conquistar as competições que estão aí pela frente, brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, e quem sabe, conquistando a Libertadores, disputar mais um Mundial esse ano. Obrigado, Bruno. Tá aí, galera, que essa vitória possa mudar a chavinha, né, cara, que possa trazer mais paz, mais alívio para a torcida, né, que a torcida possa ter um pouquinho mais de paciência a partir de agora, porque hoje o Flamengo jogou bola, cara. O Flamengo fez um dos melhores jogos, fez um jogo tão bom quanto aquele contra o Fluminense, né. O Flamengo hoje finalizou 18 vezes, nove foram no gol. O goleiro do Corinthians salvou o Corinthians diversas vezes, cara. Era para ter sido três, quatro, cinco, era para ter sido uma goleada. O melhor jogador do Corinthians foi o goleiro Carlos Miguel, né, então por aí você já vê o volume de jogo do Flamengo. O Flamengo que teve 60% de posse de bola contra 40% do Corinthians, que teve mais escanteio, mais posse de bola, que finalizou mais, que teve mais passes, mais aproveitamento em passes certos. O Flamengo hoje sobrou, foi muito superior ao time do Corinthians. O Lohan, melhor em campo, deu assistência, fez gol. O Pedro fez o gol, saiu no intervalo, sentiu dor no joelho, tomara que não seja nada, né, entrou o Gabigol ainda sem ritmo, buscando o jogo, querendo o jogo. Gerson fez a melhor partida dele na temporada hoje, jogou muito. Cebolinha jogou muito também, junto com o Alan, com o Delacruz, cara, nossa, o Delacruz é um monstro, né, joga muita bola, cara. Rossi fez duas defesaças, jogou muito bem também, junto com a defesa nossa. Todo mundo hoje foi bem, galera. É isso, quero agradecer aqui a todos vocês, tomara que o Flamengo continue assim, porque quarta-feira tem Flamengo e Bolívar, cara, jogaço, jogo difícil pra caramba, é jogo de vida ou morte para o Flamengo, o Flamengo precisa vencer este jogo de qualquer jeito, porque só assim pra se manter vivo na Libertadores, tem que vencer os dois jogos que lhe restam. Se vencer, estará classificado dependendo dos saldos de gols, tá bom? Muito obrigado a todos, saudações, rubro-negras, fui! Música